Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith, seja bem-vindo ao meu canal Tempo e Fã, notícias, filmes e séries. O filme Passando Domingo Maior é... Jogos de Horagem em Chamas, é o filme Passando Domingo Maior. O nome original do filme é Delugens Gamers Captive Fire, o nome original em inglês do filme. Esse filme é um filme de aventura, ficção científica, estadunidense de 2013, é baseado no romance de Ellen Chamas e Susanne Collegues, segundo título da série de filmes de Woody Gamers. Esse filme foi lançado no Brasil dia 15 de novembro de 2013. Esse filme contou com um orçamento de 130 milhões, foi feito para esse filme, e arrecadou 865 milhões. Uma boa arrecadação para o filme Jogos de Horagem em Chamas. O filme Passando Domingo Maior Jogos de Horagem em Chamas teve a maior bilateria da franquia nos Estados Unidos e no Canadá. Tornou-se a grande sucesso ao seu logo maior arrecadação de 2013. Jogos de Horagem em Chamas teve uma pontuação de 89% no site Hot Tomatoy, o site crítica. Considerada muito boa as críticas para o filme. Pontuação de 89%. Esse filme tem uma continuação. É outro filme de 2014. Se você gostou, escreveu para ter mais informações sobre o filme Jogos de Horagem em Chamas. É um filme Passando Domingo Maior. Clos de Horagem em Chamas. Estou no começo,wau. Oφ of 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 course, como tem a v intraتى. A-m-me. Quando eu prendi um pouco a fazer esse poder, nossa, isso é chamado Kamehá, pelo homenagem É o Goku, pelo homenagem é o Goku Dragon Ball Eu fico muito fã dessa série Anime Kamehá Dá-se um presente O terrível caldo Ninguém agora vai me amedrontar Kamehá mente Corre com o Bell, né? Corre com o Bell, a lei A legislação às vezes com o Bell Falou Falou